aqueles que vivem uma vida totalmente de aparência. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém! Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Nós estamos na terça-feira, terça-feira da nossa segunda semana, da nossa quaresma. O Evangelho de hoje de Mateus, no capítulo 23, e praticamente aqui nos versículos de 5 a 12, fala sobre a vida de aparência. Aquela pessoa que gosta de viver de aparência, mas no fundo, no fundo, ela não é aquilo que ela aparenta. Diz aqui no Evangelho, fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens, trazem mais largas filactérias e mais cumpridas as franjas dos vestidos, gostam de ter nos banquetes os primeiros lugares e na sinagoga as primeiras cadeiras, aos saudações na praça. Serem chamados rabi pelos homens, é aquela pessoa que vive de fato mesmo ali de aparência, uma vida aparente, uma vida que não é uma vida ali no fundo de essência, não é uma vida autêntica e não é a vida que Jesus nos ensina a viver, né? Não é muito difícil você encontrar por aí pessoas que assim, pessoas que são políticas, né? Fazem tudo, armam tudo, são muito bem estratégicas para serem vistos e para ter as suas recompensas e vantagens aqui neste mundo, vantagens aqui que não valem absolutamente nada. O Pseudo Crisóstomo comenta aqui, em todas as coisas nasce algo que as extermina, assim como o verme na madeira e a traça no vestido, por isso o demônio se esforça em corromper o ministério dos sacerdotes que foram estabelecidos para a edificação da santidade, de modo que este mesmo bem, enquanto é constituído por causa dos homens, transforma-se em um mal, principalmente os padres, principalmente as pessoas que têm algum cargo público, né? Andam em todo momento querendo agradar a todo mundo, agradar essa situação, agradar aquele, né? Para ter vantagens, para ter honras, para ter méritos, e aí então você corrompe aquilo que realmente é da sua função, que é a verdade. Estipemos esse vício do clero e tudo será corrigido. Estipemos este vício do clero, então será corrigido. Daí se deprende que dificilmente os clérigos que pecam fazem penitência. Nossa Senhora! Será que padre faz penitência, gente? Será que os clérigos fazem penitência? O Pseudo Crisóvio está dizendo isso, né? E o Senhor quer manifestar nisso a razão pelo qual não podia crer em Cristo, isto é, porque fazem tudo para serem vistos pelos homens. É impossível, pois, quem creia em Jesus Cristo quando quem prega as coisas do céu deseja unicamente a glória terrena dos homens. Isso eu chamo de viver de aparência, que é a glória dos homens e no que é a glória da eternidade. vivem aí de fato numa máscara. Vivem de fato aqui mascarados. E o que mais hoje nós estamos vendo hoje no nosso mundo são pessoas mascaradas, mas uma hora a máscara cai. Não tem como você aí viver enganando as pessoas, não tem como enganar todo mundo, não tem como viver enganando todo mundo. Uma hora a sua máscara vai cair, uma hora cai. Para quê? Que vantagens você quer aqui neste mundo sendo bem visto pelos homens? Maquiando a verdade, negligenciando aquilo que é certo, vivendo na base do erro, vivendo na base da mentira. O que você vai ganhar com isso no final da vida? Isso é a grande pergunta de hoje aqui àqueles que vivem uma vida totalmente de aparência. Pela intercessão de São Xabel de Maglufo e São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha, Dominino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.